Teve início no último dia 18 e vai até o dia 25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a responsabilidade no trânsito para reduzir os acidentes. A Semana Nacional do Trânsito no estado do Maranhão chama a atenção para um tema muito importante. Minha escolha faz a diferença. Campanhas estão sendo feitas todos os dias para chamar a atenção da sociedade com relação aos acidentes de trânsito que vem aumentando cada vez mais. Esta campanha tem a iniciativa do DETRAN em parceria com os CIRETRANS do interior do estado do Maranhão. As ações de educação do DETRAN são permanentes porque os motoristas precisam entender que o carro não é uma arma e que o comportamento agressivo no trânsito não é compatível com o conhecimento adquirido nos centros de formação. Pensando nisso, o CIRETRAN em Presidente Dutra já está realizando sua programação com palestras nas escolas, como explica João Mendes de Souza, assistente de trânsito do CIRETRAN. Nós vamos fazer palestras nas escolas estaduais e particular. Temos um... na sexta-feira a gente vai fazer uma apresentação do projeto Não Brinque com o Trânsito. No Trânsito Não Se Brinca é um projeto que vai ser desenvolvido pela coordenação da escola O Pastorzinho, na cidade de Tumtum, e será às 17 horas. Então eu convido a população de Tumtum, quem quiser participar, para que a gente prestigie o trabalho da escola O Pastorzinho, juntamente com a equipe de educação para o trânsito da cidade de Presidente Dutra. Nós estamos divulgando a Semana Nacional para o Trânsito. Teve a abertura em São Luís e nós vamos fazer trabalhos de divulgação nas escolas, iremos fazer palestras e também fazemos uma... no encerramento da campanha nós vamos encerrar aqui na CIRETRAN de Presidente Dutra. João Mendes ressalta ainda sobre a questão do uso do celular ao volante, uma das causas nos dias de hoje que contribui para os acidentes nas estradas. O uso do celular ao volante, ele prejudica muito a concentração. Então antes as pessoas utilizavam o celular, né, para fazer suas ligações, hoje não, utilizam para mandar mensagem. Então quando você utiliza o celular para fazer uma mensagem, a sua concentração fica dispersa. Então para acontecer um acidente é questão de segundos, né. Então a gente tem que ter essa consciência que o uso do celular pode provocar acidente e até morte.